Meio dia 29, estou de volta com o RJ1. E a Polícia Civil cumpriu 35 mandados de prisão numa operação contra a quadrilha que opera a maior rede de agiotas do Estado. Nos últimos quatro anos, segundo os investigadores, o grupo criminoso extorquiu 70 milhões de reais das vítimas. O RJ1 teve acesso, com exclusividade, a áudios das cobranças da quadrilha. Você vê na reportagem do Benhur Correia, do Felipe Freire e do Guilherme Santos. Na pandemia, muita gente ficou desempregada e precisou de dinheiro para quitar dívidas. E nessa hora, acabou recorrendo a uma armadilha perigosa, os agiotas. A operação de hoje mirou o braço responsável pela cobrança da maior quadrilha de agiotagem do Estado. A ação, coordenada pela Delegacia de Niterói, teve a participação de 200 policiais e aconteceu também em Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo e Ceará. Entre os presos aqui no Rio está Marcelo Grola da Silva. A polícia o prendeu em casa, num condomínio em Tribobó, em São Gonçalo. Na casa de João Ricardo Ramos, os agentes apreenderam armas e recibos das cobranças de agiotagem. Durante um ano, os investigadores monitoraram a quadrilha e descobriram que, além dos juros de mais de 30% para quem pegasse dinheiro com os agiotas, os criminosos também extorquiam o dinheiro até de quem já tinha pago as dívidas. Essa vítima disse que quitou o empréstimo, mas até hoje é cobrada. As prestações, primeiro, eram prestações pequenas, eram prestações fixas. Depois eles começaram a aumentar as prestações e cada mês era um valor. Começaram em torno de R$ 2 mil e, no final, eu estava pagando prestação de R$ 10 mil, R$ 12 mil. Eu peguei R$ 300 mil e já devo ter pago uns R$ 100 mil. Quando a vítima dizia que já tinha sido quitado, eles alegavam que pagou para a pessoa errada, que vai ter que pagar de novo. Algumas vítimas relataram que, havendo recusa no pagamento, foram na casa, ameaçaram, agrediram, inclusive na casa de parentes. Durante as investigações, os policiais descobriram que os escritórios de agiotagem, que é uma atividade ilegal, passaram a terceirizar o serviço de cobrança para não chamar a atenção da polícia. Esses escritórios repassavam as informações das vítimas e os criminosos davam início às cobranças com agressividade. Nesse depoimento à polícia, uma vítima disse que, ao avisar para um agiota que não iria conseguir pagar todo o valor de uma parcela, o criminoso falou que tinha um sócio muito brabo e que, se ela não pagasse tudo, esse sócio iria matá-la. Segundo a polícia, para dificultar as investigações, os bandidos mudam com frequência de celular para evitar interceptações telefônicas. Eles também trocam de escritório constantemente e usam olheiros para observar movimentações policiais. O chefe do esquema é, de acordo com a polícia, Guilherme Andrade Aguiar, conhecido como Macarrão. Ele foi preso em janeiro, em Belo Horizonte, mas os investigadores dizem que, mesmo na cadeia, continuava dando ordens para os comparsas. Ao longo das investigações, outros nove integrantes do esquema já haviam sido presos. Três deles tinham mais de 15 mandados de prisão cada um. A Polícia Civil afirma que a quadrilha atua em mais de 70 escritórios espalhados pelo país. Os acusados vão responder por extorsão, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular. A Polícia Civil afirma que a quadrilha atua em mais de 70 escritórios espalhados pelo país.